Amigos e amigas da Nova TV Cláudia 14, temos imagens de Raul Maksuyama, se dirige para mais uma ocorrência em nosso município. Estamos no final da avenida Conte Bittencourt e agora a gente pega a avenida Euterpe e Raul Maksuyama segue a viatura da Polícia Militar, que tem como comandante Espanha e segue em direção a 151 ADP. E vamos lá buscar informações com Raul Maksuyama. Primativo Marconi, imagens aí agora da avenida Euterpe e também imagens da 151 ADP da chegada dos novos policiais à sede da delegacia aqui no município de Nova Frigô. Temos duas ocorrências envolvendo o trabalho dessas polícias que trabalham sempre em conjunto, polícia militar, polícia civil, envolve o bairro de Olaria. E para a surpresa de algumas pessoas que vêm em Olaria, essas ocorrências aconteceram quase que de forma simultânea e com a colaboração dos moradores. E a Nova TV ao longo dos anos vem conclamando a todos os moradores, a todas as pessoas de bem que apoiem o trabalho dessas polícias, dessas instituições de segurança, dando informações a respeito de atitudes criminosas. E isso vem dando certo já há vários anos. Essa parceria envolvendo a Nova TV Canal 14, a população de todos os bairros e distritos do município de Nova Friburgo, pessoas até que não são do município, mas que vêm a Nova Friburgo e têm amor pela cidade também, vêm contribuindo de alguma forma para se manter a cidade segura. Prova disso são essas duas ocorrências que, como disse, a princípio foram quase que simultâneas. Parte alta de Olaria, próximo a um ponto comercial, um bar, foram feitas aí duas grandes apreensões de droga, envolvendo também, infelizmente, dois menores que são supostamente ligados ao tráfico de drogas. Aí imagens da droga, em princípio imagens da droga, da apreensão feita pelos policiais da MPTran, da guarnição Charles 1 e também com o apoio do plantonista do PPC de Olaria. Essas três equipes aí conseguiram retirar 46 papelotes de maconha de R$ 15,00 e mais R$ 115,00 em espécie de dinheiro proveniente da droga. Essas são as imagens dessas, da apreensão envolvendo essas três guarnições. Raul Maxiama, a Flávia do bar de Olaria, ela pergunta qual foi o local de Olaria que foi realizada a apreensão das drogas e se somente menores estavam envolvidos nesse comércio ilegal de drogas. Bom, a rua foi a rua Francisco Nicolau e existe também um ponto comercial próximo a esse ponto comercial. Existe uma casa abandonada, então as duas ocorrências foram próximas a esse ponto comercial na rua Francisco Nicolau, na parte alta de Olaria. Foram apenas dois jovens, dois menores, aparentemente esses jovens ainda são usados como bucha pelo tráfico de drogas. Existe aquela falsa ideia de que menores não cumprem pena, ou seja, que não são penalizados pelas suas atitudes envolvendo a questão do tráfico de drogas. Isso é uma ideia realmente errônea, porque eles vão sim para instituições que cuidam de menores, eles são algemados, enfim, passam por momentos difíceis e não só esses jovens, mas os seus familiares também. Então, nessas duas ocorrências envolvendo a P2 e também três outras guarnições da Polícia Militar do 11º Batalhão, tivemos sim dois menores aí, foram encaminhados aqui a 151 ADP e agora prestam esclarecimentos aí a autoridade policial da 151, o delegado titular no dia de hoje. O Maxu Yama então esclareceu essa ocorrência no bairro de Olaria, agora vamos para a segunda ocorrência que ele vai explicitar. Afirmativo, também atendendo a pedidos de moradores da parte alta do bairro de Olaria, na mesma rua, Francisco Nicolau, tivemos aí o trabalho de policiais da P2. A equipe da P2 dirigiu ao local e acompanhando a movimentação de um jovem, que ao perceber a chegada dos agentes da P2, tentou empreender fuga pulando o muro, mas foi contido pelos policiais. Com esse jovem também foi encontrada aí uma grande quantidade de maconha, e essa maconha aparentemente é da mesma facção do jovem anterior. São sacolés de maconha com uma foto do Bob Marley, aquele cantor de reggae, que infelizmente não deveria estar sendo relacionado a atitudes criminosas. Raul Maxu Yama, o Reinaldo do bairro de Olaria, pergunta se essa ocorrência está relacionada também a menor. Sim, as duas ocorrências, caro telespectador e internauta, são relacionadas a menores, que supostamente estavam exercendo a traficância na rua Francisco Nicolau, na parte alta de Olaria. São moradores da localidade, do bairro de Olaria, e foram aí surpreendidos com uma grande quantidade de drogas nas duas situações. Raul Maxu Yama, Fernando, também do bairro de Olaria, pergunta a idade dos menores. Eles têm entre 16 e 17 anos. Há informações, então, do nosso Motolink, do nosso Raul Maxu Yama. E temos, Raul Maxu Yama, um outro internauta, o Rafael, que diz que não há qualquer programa social no bairro desenvolvido pelo município a fim de tirar essas crianças do tráfico de drogas. Nós temos alguma coisa, algum programa de cultura, mas especificamente para tirar as crianças em relação ao tráfico de drogas, salvo o maior juízo, não existe, né, Raul Maxu Yama, em termos do município. Ou seja, um programa direto a fim de acompanhar essas crianças. É, Marconi, cara, o telespectador. Nós temos uma verba que é destinada pelo governo federal para todos os estados. Em Nova Friburro nós temos até uma sala que funciona num prédio próximo à praça, mas até hoje não tivemos nenhuma resposta das vezes que buscamos informações sobre que tipo de trabalho, que tipo de serviço é prestado em prol desses jovens que se envolvem com o tráfico em nosso município. A sala existe, sim, existe um programa a nível federal, mas no caso de Nova Friburro ainda não tivemos informações de que tipo de serviço essas pessoas dessa instituição que recebem verba do governo federal exercem em nosso município ajudando, né, os menores ligados ao tráfico ou supostamente, né, ligados ao tráfico. Temos aí as imagens das drogas, os jovens ficarão aqui e serão ouvidos pelos policiais da 151DP, pelo delegado, que é, mais uma vez, um momento muito difícil para os familiares desses jovens. Ao longo dos anos, ao longo da existência desses jovens até o presente momento, os pais lutaram para dar o melhor e ensinaram um bom caminho, mas, infelizmente, o tráfico acaba abraçando esses jovens e os tirando de um bom caminho. O telespectador, então, acompanhou essas ocorrências no bairro de Olaria. Lembramos que o nosso telefone é o 2522-9058. O nosso WhatsApp é o 999-09-0701. Nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo. A TV mais popular de Nova TV é a nossa força, 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 é a nossa força